Em mais um belo trabalho da Polícia Judiciária Civil aqui do município de Canarana, desempenhado nos últimos meses, a polícia acabou prendendo um indivíduo de quarenta e seis anos com vasta ficha criminal comandado de prisão expedido na comarca de Jataí, Goiás, por roubo, tráfico, formação de quadrilha, receptação, dentre outros crimes que esse indivíduo cometeu. E ele está detido aqui na Polícia Judiciária Civil do município de Canarana. Em instantes, você vai ficar sabendo um pouco mais sobre como se deu esse trabalho de investigação, inclusive como se deu a prisão desse indivíduo que está detido aqui em Canarana. O mesmo estava operando as suas operações aqui na região, mais precisamente no Garapu. E em sequência, você confere as informações detalhadas sobre esse fato. Como vocês podem ver agora em sequência, o investigador-chefe aqui da Polícia Judiciária Civil, bem como o seu colega, que está acompanhando esse homem de quarenta e seis anos de idade, então, para o exame de corpo de delito. Ele está sendo conduzido para fazer os exames na manhã desta quarta-feira. Como a gente falou anteriormente, esse indivíduo tem uma vasta ficha criminal, vários envolvimentos, dentre eles tráfico de drogas, formação de quadrilha, roubo, receptação, dentre outros crimes os quais ele cometeu. Valdivino, através do trabalho de investigação, chegaram até ele, ele que estava fazendo suas operações aqui no Garapu. E qual vai ser o procedimento agora? O procedimento é encaminhar para o exame de corpo de delito e o trabalho foi uma cooperação da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso com a Polícia Civil do Estado de Goiás. Nesse momento, estaremos encaminhando para os exames de praxe e, em seguida, será levado ao presídio de Major Azuzzi, onde ficará à disposição da Justiça, porque na tarde de ontem ele já passou pela audiência de custódia. Pode-se dizer que esse indivíduo é de alta periculosidade? A gente não tinha conhecimento dele aqui na nossa região atuando. Na verdade, são crimes que ele cometeu no passado. Na verdade, é aquela situação que a gente sempre diz, a conta um dia vem. Eu não posso dizer se atualmente ele estava cometendo algum delito, porque aqui na nossa região nós não temos esse conhecimento. O mandado de prisão é da comarca de Jatair, do Estado de Goiás. Então, para falar sobre essa prisão que aconteceu ontem, desse indivíduo que tem uma vasta ficha criminal, foi preso aqui em Canarana, nós temos também o recado do delegado doutor Deuel Paixão de Santana. Bom dia. Sim, assim que nós tivemos aí a informação de que essa pessoa se encontrava aqui em nosso município e comandado de prisão expedido pela comarca de Jatair, Estado de Goiás, nós de imediato iniciamos as diligências e logramos êxito em descobrir onde mesmo se encontrava. Então, organizamos aí, convocamos os policiais, organizamos aí uma operação e diligenciamos, não só nesse incumprimento desse mandado de prisão, mas em cumprimento de outros mandados de prisões. Na verdade, ontem a gente estava aí com três mandados de prisões a serem cumpridos. Então, nessa operação, nós diligenciamos nesses três locais e obtivemos êxito no cumprimento desse da comarca de Jatair. Ocorre que é um mandado de prisão, de sentença condenatória, onde o mesmo responde aí por quatro procedimentos de tráfico de drogas, roubo, receptação e organização criminosa. Então, se trata aí de uma pessoa que cumpriu pena há alguns anos e ainda tem pena a ser cumprida ali no estado de Goiás. Nós já realizamos o exame do mesmo, estamos encaminhando o mesmo aí para o presídio de Água Boa e o sistema prisional se encarregará aí de estar recambiando o mesmo para o estado de Goiás. No dia de ontem mesmo, o mesmo passou pela audiência de custódia, o judiciário aqui da comarca de Canarana ratificou o mandado de prisão e o mesmo está aí à disposição do Poder Judiciário. Vocês chegaram até esse indivíduo através de investigação, através de denúncia, como que vocês chegaram até ele? Sim, nós recebemos aí o mandado de prisão, foi nos encaminhado via e-mail do estado de Goiás e nossos policiais então começaram a diligenciar e obtiveram uma informação e foram verificando informações e nós conseguimos e logramos isso aí em estar localizando o mesmo. O mesmo se encontrava trabalhando aqui no nosso município e mesmo com esse mandado de prisão se encontrava trabalhando aqui no município de Canarana. Ontem também nós diligenciamos no cumprimento de outros mandados de prisões, mas não logramos êxito em estar encontrando aí essas pessoas que se encontram aí com esses mandados expedidos. Mas nós já conseguimos identificá-los, já temos aí alguma diretriz e estaremos monitorando. Assim que os mesmos forem localizados, estaremos aí dando cumprimento a esses mandados de prisões e encaminhando essas pessoas aí, colocando-as à disposição do Poder Judiciário. E aí